E aí O sorte é a live Tem algo para mim? Uma cifra talvez Não tenho nada para você mulher Oh Fico feliz de ver que está a salvo Sou Tyra Mano veio um monte de lobo para cima de mim mano Uns bichos robô Sei lá uns monstros Perder a minha conexão com a luz tem sido Desorientador Estou a mim mais forte que a minha SMG, muito sentido isso Eu também já sonhei com ele Sua forma farpada Quebrada Uma ferida que nunca cicatriza Mas eu não consigo correr Por que mano? O fragmento não conhece mais a luz Não desde que o viajante O perdeu durante o colapso Durante séculos Ele corrompeu Tudo a sua volta Agora no lugar onde ele se encontra Só se vê morte Se estiver determinado a ir Lembre-se Nós guardiões Nós não somos mais imortais Não somos mais imortais Uma foto aqui Mandar minha thumbnail Vou mandar minha thumbnail Vou mandar minha thumbnail Caralho Caralho esse jogo mano Então Então Eu vou mandar minha thumbnail Então Eu vou mandar minha thumbnail Tchau, tchau. Beleza, eu voltei, foi mal, e que tinha que realizar umas paradas aqui que tava tudo errado, tá ligado? Nossa, e esse senhor que eu tenho ânimo, e nem eu tenho esse ânimo. Hã? Nem eu tenho esse ânimo. Ah, mano, eu queria streamar Fortnite, mas eu não consigo, tá ligado? Então, tem que tá animado pra outra coisa, deixa eu, ou o JTP, vou te mostrar, é, tá bugando ele, não é, não dá nada. Salve aí, JTP, beleza? Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer. Pera aí que tem muita coisa aberta. Zona Morta Europeia, tão pouca coisa nos arquivos, uma evacuação. Tá. Vamos ver, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, né? Tá. Tá, eu não tenho nada no cofre, né, porque eu sortei agora. Tem uma mulher ali, uma parada aqui. Deu uma 12, de verdade, né, de laser. Nossa, já me alcançou, já, velho. Não, essa aí, tá acontecendo, mano, me fala. Ou você prefere uma arma que solta laser, em muitas sequências e, tipo, mata e um tiro, mas você tem que ser muito foda pra ter muita munição, ou você prefere uma 12? Que se você dá um tiro na queimar a roupa, uma arma de fogo, tipo, arma normal, ou do que um laserzinho que dá uma... Velho, eu não sei o que eu tenho que fazer. Tô muito perdido. Tô muito perdido. Hã? O que você falou? O que eu gostaria, tipo, eu prefiro uma arma que seja de fogo, tá ligado? Uma arma de tiro normal, não uma arma elemental. Eu quero uma arma, tipo, sem elemento. Entendi. Eu não sei o que eu tenho que fazer, velho. Ah, acho que tem que ir pra cá, pra nada, não sei. Eu tô muito perdido, velho. Você pode ter que falar com essa mulher, mas eu já falei três vezes com ela, eu não sei o que tem que fazer ainda. Calma aí. Fico feliz de ver que está assim. Olha, já falei com ela. Tá, eu devo ter alguma coisa. Cheiro de cachorro molhar, mano. E ver a minha conexão com a luz tem sido desorientador. Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Pelo que eu entendi, você está buscando o fragmento do viajante. Eu também já sonhei com ele. Sua forma farpada, quebrada, uma ferida que nunca cicatriza. Mas eu não confio em sua atração. Assim como nós, o fragmento não conhece mais a luz. O lugar onde não vão querer se meter. Não desde que o viajes estarei atingir. O que eu tenho que fazer, velho? Deixa eu apertar o i, modificar minhas mãos. Eu ganhei uma bazuca, ganhei isso aqui. Sou Tyra. Tyra K. Perdão. Já nos conhecemos? Nossa história... Cara, eu estou extremamente perdido de novo. Aperta o tab. Ele vai mostrar aqui. Aperta o tab. Missão. Eu sei, mano. Mas tem... Acho que tem que falar com uma mulher aqui. Será que não tem nada? Mano, a verdade é que esse jogo é de quest, mano. Tá bem, pera por aqui. Chefe do Correio. Provavelmente eu não tenho nada no Correio, por exemplo. É vermelho, você vai... Eu estou achando que eu tenho que fazer alguma coisa no inventário. Capa de caçador, capa de sonhador. Ah, é da hora essas armas. Coleções, também. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Alguém me ajuda aí, guys, na live. Alguém me saiba. Eu acho que eu tenho que falar com essa prostituta aqui. Será que eu não sei o que eu tenho que fazer, velho? Ó, tem uma manhãzinha aí. Você tem que passar no install os ícones vermelhos. Porque eles vão te dar itens. Pra você poder melhorar a tua build. Nossa, eu tinha que clicar em cima da porca do negócio. Tô numa cidadezinha aqui, nada a ver. Eu só tinha que clicar em cima do negócio. Eu não sabia disso. Tá bom, agora eu tenho que selecionar uma arma. Lumen, Helio, HCI, defesa, defesa. Aceitar. Pelo menos pra mim. Claro, que eu vivi fora da cidade. Ah, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Tá, eu já falei com ela. Nova missão disponível. E qual que é a missão, como que é a missão, velho? Eu não sei, pra menos, apareceu na missão. Só fico irritado. Segure tab. Ah, ahn. Fala aí. Elenco. Me convida, me convida. Aperta tab segura. E procura o meu nome e clique em convidar. Um bagulho é só. A Nath tem. Eu não sou seu amigo. Ah, me adiciona na Battle.net Darkness 3231. Deixa eu ver a hashtag. Você trocou de conta? Claro. Ah, você fez uma só pra você, né? Pô, a conta não é da minha. Você já comprou o Overwatch na tua? Não. Você vai comprar? Tá bom, é adicionar amigo. Darkness 3231. Hashtag. 19,99. 18,99. Enviar. Envio solicitado. Quer falar comigo? Agora eu posso entrar no teu jogo. Convidar para o esquadrão. Haha. Um convite apertiu. Mano, é muita coisa pra minha cabeça, velho. Aceitar convite. Entrar. Aguardando, conectando-nos ao seu esquadrão. É muita coisa pra aprender nesse jogo ainda, mano. Aêêê. Eu tô aí? Não, sei. Não tô te vendo. Apareceu alguma coisa acontecendo pra você? Uma vez assim? Calmei. Tá. Acho que já falei com ela, mas acho que tem que ir pra nada agora ou assim. Como faz pra fazer missão? Você tá no meu esquadrão, eu acho Deixa eu ver Onde eu tô, eu não sei, tá Chefe Deixa eu ver aqui, acho que deve ser pra tu Olha, ó, eu sei que a mulher falou que a gente tinha que ir pra lá, né Esse é o certo, não é? Fale com o seu plano, ok Ok Abri o navegador A chácara Aguardando o líder do esquadrão Não quero comprar, é? Oh meu Deus Chácara social, guerra vermelha A gente tá onde? Cê se eu sei? A gente tá na morte europeia Olha a minha navezinha ali atrás Ai, que joguinho gostoso, véi Aqui Quieto, demônio Nossa, que personagem feio, cara Porra, cara E a sua ebônida, deixa eu ver Como é que deixa a primeira pessoa Deixa eu ver o teu então, sacuzão Tá, o que a gente tem que fazer? Deixa eu ver o teu personagem Tá, acho que... Tá, acho que... Para, cara Ignorado, pode falar Para, fiado Cê tá zoando, né, cara? E aí, robô? E aí, mano? O que acontece com a jogada aqui? Se joga pra você ver Eu acho que eu vou Deixa eu ver o teu personagem Ai, sai, cara Isso é estupro Que chato, você, cara Você quer me estupro? Tem aqui na nave aqui Aqui, ó Nenhum item... Não, 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 não Vou voltar, vou voltar Calma, 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 calma Voltei, voltei É, tô brincando Tem que dar a nave? Não Chega mais, chega mais Chega mais, acho Peraí Você tá nível 2, né? Você ganhou um triunfo Aperte F1 para poder Customizá-lo Como assim ganhou um triunfo? Ah, acho que a gente vai ter que jogar solo Por quê? Porque... Eu coisei aqui Apareceu que tem jogadores demais Para essa missão Tá zoando Não tô Vou tirar do esquadrão, véi Ah, vai, ó Só mais pra frente, eu acho Ó, abrir o navegador Aí, ó Posso iniciar sozinho Inicia sozinho Você, eu também Qual que é a minha missão Que nem eu sei Não sei Não sei Porque o carro, velho Vem na live É na chácara? É onde? É na área morta? No planeta Terra Vamos ver Vamos ver Preciso de um... Um bang Ah, tá Nossa, eu tenho três armas agora Eita, poxa Tem uma bazuca, véi Sério? Sério? Ou não? Mas não era pra não Mas não era pra não guardiões saírem da cidade O fato é o seguinte Regras da cidade Deixam de valer Quando você deixa a cidade Tá, acho que tem que ver Calma Deixa eu ver Cadê a bau Tá, eu cheguei aqui Ah, tem que abaixar Eu não tenho mais Double Jump Double Jump Eu tô nível 1 ainda Você já tá nível 2 Por quê? Eu tô nível 1 ainda Você já tá nível 2 Por quê? Althorn Althorn Tá ouvindo a gente? Eu tô nível 1 ainda Você já tá nível 2 Um sinal já era Pô, peraí Que eu já volto um minutinho Um sinal já era Tá, tá Tá, tá Eu tô żad той Que eu já volto um Que eu já era A sposar A usar Desculpa Seja Puta O que é isso? Olha os bichos que eu fiquei invisível Olha os bichos Ah tirei da facada Como é que? Como é que? Abrir os olhos Caralho Adoro Eu ganhei uma arma Ua não to vendo nada Como que eu li lanterna? Ele liga sozinho Eu ganhei uma AK-47 mano Nóis Esse bug tá estranho velho Tem que pegar isso aqui Tem que ser uma arma cinética do que uma arma Elemental Tal O que que eu ganhei? Aperta F1 que você vai ver Ah Você pode ter ganhado uma arma Ou você pode ter ganhado dinheiro Só um bagulho assim Eu ganhei uma AK-47 Normalmente eu ganhei esse também AK-47? Eu ganhei uma AK Uma AK-47 Paria Deixa eu ver Essa mesmo Oxe meu mano tá travando Eu ganhei uma Helio HC1 Eu ganhei uma AK-47 Eu ganhei uma AK-47 Mano em breve eu vou saber os índices raros desse jogo velho Ai Paralho eu vou morrer Eu gostei Eu acho que é pra cá Onde brotou esses bichos? Meu Deus Onde brotou esses bichos? Meu Deus, eu sou muito bom de revolver, meu Deus, eu sou um rei. O que é mais ruim? Já já você vai ganhar uma Helio HC1K, uma coisa assim, ela é muito boa. Caralho, eu vou morrer. Para de correr essas coisas. Eu peguei uma arma chamada Cabeça Dura. Vamos ver se ela é boa. Cara, é porque toda arma é boa, se ela é boa, se ela é o ponto crítico. No início, pelo menos todas as armas são boas. Onde é que é o ponto crítico? Tá ligado. Tem uns bichos com o ponto crítico no peito, mano. Não sei o porquê. Eu peguei uma Estudete, alguma coisa. Traz no branco! Pô, essa facada dá mó dano, véi. Posso te chamar novamente fácil de dano. Polícia! Eu acho que a gente... Alcança o manuseio, a velocidade de disparo, o tempo carregado, disparo por minuto. E leva até o fragmento. Eu já posso começar a desmontar umas arminhas aqui. Mas... Consegui recuperar o meu poder. Acendi. É por isso que fomos trazidos aqui. A luz tá de volta, consegui recuperar o meu poder. Conseguimos o meu poder, né? Tchau, aí, velho. Tá sim, tio. A luz tá de volta. A gente tá de volta. Vamos lá, guardião. A parada vai ficar louca agora, meu querido. Eu vou matar aquele cara que me derrubou, velho. Eu vou matar. E bem brava que eu acho que ia matar ele no meio do jogo. Eu vou matar. Mano... Ué... Por que que a minha habilidade trocou? Tem uma péssima notícia. A nossa habilidade trocou. A gente já já se vai descobrir o porquê. Mas ainda continua massa, velho. Sim, continua, mas... Não é bem a que eu queria, né? Dá pra você trocar depois. É... Eu não sei se dá, né? Dá. Depois você me ensina a trocar então. É mais da frente. É mais da frente que dá pra trocar? Olha a bomba... Nossa, que bomba louca. Ah, então... A cada vez que usa energia... Ah, já entendi. Acabou. Nível aumentando tá. Eu tô nível 2. Tá... Tá bem aqui. Hum... Esquive para realizar uma manobra invasiva. Com a mão chama. Salto lateral. Pra direito e pra... Nossa... Salto triplo. Hum, isso é bom. É... Esquiva de atirador. A parte V... Não. Esquiva arriscada. Também não. Mano, tá com a árvore de skill agora. Isso que agora vai me... Me pegar. Alguma coisa aqui. Esquiva de atirador. Esquive para realizar. Esquivar e recarregar sua arma automaticamente. V... Pula V. Um bagulho assim. Eu vi. É... Eu vi. Um bagulho. Será que tá sentindo ninguém? Tá bom. Terminei a emissão. Seria sino. Esquiva de atamento não. Queよろiosa ser excêndio? Será que vai ser agora? Não, não, mais. Não, não descendo... Só para,indest. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você não entendeu, meu querido? Ué, peraí. Eu vou dar uma volta aqui na cidade. Nível 20, inspira um dia põe, nem sim o que quer, eu nem vou usar. Tá bom, eu vou falar com a mãezinha pra ver a mãezinha do carvão pronto, que ela vai me levar. Tchau, tchau. 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 O que eu tenho que fazer agora? Mostra o que é capaz. Derrote guardiões de outras classes, guardiões derrotados. Na minha arena, se um titã ficar no seu caminho, esmague ele. Se um caçador confrontar você, quebre a faca dele. Se um arcano abrir a boca, faça ele engolir as palavras. Só há um caminho. Só há um caminho para a vitória, guardiões derrotados. Só há um caminho para a vitória, guardiões. Só há um caminho para a vitória, guardiões derrotados. Me convidem. Tchau. 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 Tô fazendo a missão principal porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Quer esperar o Renan? Só me fala como que vai pra essa cidade aí. Que cidade, Lec? Você falou que tá X de player. Tá X de player? Deixa eu te convidar pro esquadrão aqui ó. Convidei. Ah merda, eu morri. Convida de novo. Aperte U. Agora eu ligando o camisão, vou sair desse quadrão. O senhor poderia entrar no meu esquadrão, por gentileza? Calma, tá carregando né meu filho? Entra aí. Vamos trocar essa arma, que saiu aqui que eu ganhei uma merda. Pronto, eu tenho o seu esquadrão filho. Pronto, eu tenho o seu esquadrão filho. Com uma arzinha, né? Eu vou sair mais eu e eu. A gente vai jogar é... É? Time contra time? Mano, eu não sei. Você só clicou. Eu acho que não. Eu acho que vai porque ele aguardando guardiões. 7 de 8. Tá, e? Falta mais um? Sim. Cara, não fez sentido o que você falou. Deixa baixo. Não é, não tem 7 players e 8 no outro time. Entendeu? Procurando. 7 de 8. Sim, é 4 contra 4. Sim, falta um. Tá, mas se fosse 7 de 8, você achar que era 7 contra 8 players. 8 contra 8. Pode ser, mas é bom. Não é certo. Nós é bom. Tá, né? Nós é bom. Tá, né? Tá, né? Já viu a gente perder alguma vez? Acho que eu vou jogar Fortnite. Ah, não, mano. Hum? Bora? Ah, mano. Vamos esperar o bagulho aí, véi. Por que, véi? Pra não ver o que vai dar. Você não vai esperar o Renan. E... Esse é modo o que? É player versus player, certo? Mas você ganha, hein? Ganha? Acho que sim, mano. Não sei. O que? Ah, como demonstra que você é muito fã de um jogo. Todo mundo fantasiado com seu personagem, né? E o cara jogando o Red Dead Dead com uma roupa de cowboy em cima do cavalo. Não sei. Não sei. Que aconteceu? Não sei. Não sei. Não sei. Que aconteceu? Vamos lá. 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 Tem um cara lá no time deles, que é nível 13, mas o cara é muito ruim, velho. Mas deve fazer uma conta daí, né? Ué, não, eu uso a mesma conta que tá aí, você tá usando isso. Mano, o meu... A minha verdade é um lixo, velho. Ai! Caramba, meu Deus. Caramba! 4 mil no cartão, 4 mil e oitocentos no dinheiro. 4 mil no dinheiro, 4 mil e oitocentos no cartão. Eu batei quantos? Batei em... Foi isso que eu te falei. Tava lá a vista, em cima, tinha no cartão. Até 12 vezes. Seria bom se minhas armas tivessem condição. Eu tenho uma base... Como assim, você não tem condição? Mas eu vou te falar, porque você não comprou, tipo, dois de comum. Socorro, cadê o time? É, velho. Então o cara level 10 muito ruim aqui, velho. É um level 3 que eu sou eu, duas vezes. O cara tem que parar com o caminhão do ovo, bem aqui do meu lado. Do lado de casa, velho. Ô, Darkris, eu acho que eu descobri o que é. É... Não é, mãe. Podia botar que nem tava aí na sala. Só assim, é o escudo dos caras que vão. Se você quebra o escudo, a vida deles abaixa muito. É. Ó o cara tem 150 de poder. Eu vou mais pro level 13, não creio. Leva o 6 então já. 10. Eu tô pro level 2 ainda. Pô, por que você não zoou, cara? Sem graça. Desculpa, mas eu sou muito humilde. Eu não sei qual é a composição da habilidade. Qual que é mesmo? É o F, né? O F. Nossa, que ignorante. Qual carinha que vocês fez? Você fez do primeiro, do meio, ou ela amarelinha? Eu fiz a caçadora. O Gordon ficou com inveja de mim e fez a caçadora também. Eu também fiz o caçador com a barreira também. Nossa, essa banda é incrível. Todo mundo é caçador, nem um arcano pra poder aumentar a vida. Os caras tem tudo em vez de mim. Oi. Mano, a gente é... Oi? Ai, a gente não precisa aqui. Aumentar... Da hora, só um minuto. Caralho, o jogo tipo, é bem renderizado, com qualidade de boa e... Eu tô streamando, velho, o jogo. Com tudo no baixo. Tá 83 pessoas. Caralho, velho. Fiquei admirado, tipo. Tá 83 pessoas com o Cloud Mirror Online. Tá 83 pessoas com o Cloud Mirror Online. 83 pessoas com o Cloud Mirror Online. Alguém me ajuda. Eu tô terminando a intro aqui. Daí eu... Assim que terminar, nós começamos a jogar o... Vou abrir o meu também. Eu acho que eu nem terminei, só joguei a primeira fase. Ué. São três fases, né? Não são duas. Três, né? Eu nem sei se eu joguei a primeira ou a segunda, velho. É uma que você pega um pastão como especial. A última, velho. O cara roubando. Não tem como, mano. É muito dano, velho. A gente tá com, deixa eu ver... 17 de poder. Deixa eu ver aqui. E... Tamo com 20 de poder. Os caras tão com 146, 136, 200. Eu tô com 16 porque eu tirei uma arma forte que eu tinha. As vezes não tem a nossa habilidade, meu querido. Aham. A habilidade. Aqui... Aqui o que ganhou o poder da sua arma. Verdade. Isso aqui no chão, velho. Pense nisso, meu reto. Olha isso, velho. O cara vem no soco porque é ruim de mira, né? É lixo. Na verdade, o soco aqui dá mais dano que as próprias armas normais, mano. Aí, ó. Mas é todo jogo. Bem, no Cofre do It lá. O Cofre do It lá, meu Deus. Você lembra, Renan? Os caras... Pô, mãe. Oi. Mas tu levou 15. Haha. É muito difícil, velho. Meu Deus. Mas esse jogo tá muito bom, cara. Ele é bom. Sonei, o cara levou 10, velho. Cara, ruim. Quem vai fazer o squad aí? Hã? Quem vai fazer o squad aí? Como assim? Como assim? Fazer o esquadrão. Como assim, velho? Mas já tá com o esquadrão feito. Calma aí. Deixa eu terminar as paradas aqui. Pra poder chamar todo mundo, Dark. Mas eu já tô com o bagulho feito, velho. Pra que fazer o outro? Eu tava perguntando. Porque vai que o Renan tá com alguma coisa... Nossa, velho! Olha isso! Meeeeee... Esse cara é arcano. Viu o que o arcano faz? Ué, só fazer o outro personagem, cara. Não. O cara deu isso em todo mundo, velho. Ai, que legal. Ele é titano. Ah, e agora, velho? Eu tô terminando a parada aqui. Nossa, velho! O cara deu isso em todo mundo. O cara é estúpido. Os spoilers vão para seus opostos. Granada. Salve, Rodrigo. Salve, mano. Tentando jogar aqui, velho, mas... Eu, sem querer... Entrei no modo PVP. No YouTube. Nossa, cara. Eficácia. Eu tô sem microfone, então eu não posso estimar. Caraca, eu sou merda, meu irmão. Mano, mas não dá, velho. Os bichos são muito fortes, velho. Pô, o cara... Mano... Teve um cara ali que deu isso em todo mundo, velho. O cara limpou o time, tá ligado? Tá bom, eu tenho que convidar os moleque agora, pelo amor de Deus. Vamos jogar uma missão normal aí. Eu não sei como faz pra ficar uma missão normal, mas vamos procurar aqui. Ó, Rodrigo. Você que manja, me dá uma ajuda aí. Eu acho que é aqui no mundo, ó. Só que... Aqui, ó. É navegador. Do que eu sei, é navegador. Daí a gente faz a missão padrão, que deve ser o mapa com os destinos. É. Daí a gente vai em destinos e zona morta. Zona morta? Eu não sei se... Eu tô numa base aqui, mano. Não, agora... Não, 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 não. Vocês já estão olhando a nave aqui. Porra, a Daga, deixa eu convidar eles, mano. Mas eles não terminaram o tutorial ainda, cara. Eu terminei. Calma, calma. Eles falaram, tá na base. Eles já terminaram. Não, deixa eu ver não. Eu não terminei. Eu tive que sair, mano. Porra. Tem história e tem como jogar. Tipo, fazer... Não tem como fazer história com mais de um, né, Rodrigo? Tem. Tem que ir seguindo as missões que estão liberadas. São da história. Ah, entendi. Se não deste nenhum dava pra jogar com os amigos? As missões vermelhas são da história. Ah, ele falou que tem como fazer história com mais de um. Eu vou pular aqui. Tem sim. Sempre teve. É Destiny? Eu nunca joguei Destiny. É tipo um Borderlands, só que com os gráficos muito... Eu nunca joguei um Borderlands. É um, como posso dizer, é... Um jogo de tiro como todo mundo pode jogar. Eu nunca joguei um jogo de tiro. Entra aí. Mano, tem um símbolo da Unimed ali, velho. Pera aí. Deixa eu ver se eu tô ficando louco. Não, velho. É realmente o símbolo da Unimed, velho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vai aparecer um símbolo da Unimed. Daí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Marreta, tá vendo aqui, ó. Marreta Preta. Olha aqui. Hashtag... Já fizeram o Guild? Não, não. A gente precisou adicionar o Marreta ainda. Marreta, Marreta, Marreta. Sem acento. Mas vocês já fizeram o Guild? Não. Não. Aqui hoje não. A gente fez o grupo. Ah, tá. Marreta, tudo junto? Acalma aí que eu... É, tudo junto. Marreta Preta atrás. Hashtag. Hashtag vem pro foot. Ah, onde que eu vejo a hashtag? Hashtag 11, 8, 8, 0. 8, 0. 8, 0. Tá lagando, tá lagando. 8, 8, 0. Pronto. Invisibilização. Ah, deixa eu caminhar um por aí. Tem um bicho forte aqui, mano. Cadê? Oh, mas não é, velho. Cadê o bichinho que tava aqui? Não sei. Ai, meu Deus. Pô, tá lagando, velho. Os bichinhos aqui são muito fortes, mano. Ah, juro que é um vídeo, mano. Olha, mano. Olha só essa esquivinha. Tipo, ele faz um... Salagando, meu jogo. Pronto. Já caí da nave lá. Agora eu vou cair no chanque todo arregaçado. Nossa, você tá nem me seguindo. Não, mano. Isso tá muito, mas vai jogando online aí. Eu tô na basezinha. Eu tenho que falar com a tia pra... Marreta, você já pegou teu poder especial? Acho que a gente tem que vir nessa igreja. Marreta, terra pra Marreta. Oi. Já pegou teu poder especial? Sei lá, mano. Quando você aperta o F, você fica lançando vum, 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 vum. Já pegou? Ah, mas aí você pegou no combo, né? Não, o meu F é de... A pistola, né? Não, é um outro especial. Depois que o cara te derruba da nave. E aí, cara? Ah, tá. Ainda eu vou pegar, então. Eu tô perto aqui. É, então você tá no Pro. E eu aqui sem fechar pra se fechar aqui? É mesmo uma época terrível. Não, vai ser na faca, mesmo. Ah, eu vou pegar. Tu só tá marcando ele pra mim naquela mulher. Eu vou na mulher e faço o quê? Vai na mulher e... Você tem que fazer a missão daí. Que ele tá pedindo. Vou morrer. Ah, então eu ainda não acabei. Tá fazendo online ou tá fazendo... Isso significa construir... Não. Ele tá fazendo uma missão aqui que é muito difícil pro meu nível de poder. Que é muito baixo. Os decaídos. Mas como é que eu aceito a missão? Você tem que... Ó, aperta o tab seguro daí ele vai aparecer a opção. Entendeu? Acho que eu peguei alguma coisa. Nenhum item sugerido. Nossa, lá em cima. Ah, ele não tá muito. Filho do céu. Ok. Tô aqui em cima pelo negócio. Eu vou pausar a live. Se tiver alguém na live, guys. Eu vou pausar porque... Eu pensei uma bosta e não rodo. Então... Whatever. Valeu, falou. É isso, guys.